Salve pessoal, vocês estão bem? Estão escapando? Aqui é o Ferrez e eu estou fazendo esse vídeo aqui principalmente é uma forma de agradecimento a todos vocês que acompanharam essa jornada minha aí no hospital recentemente, tá bom? E para explicar um pouquinho do que aconteceu aí porque acabou sendo pior do que parecia, que era uma cirurgia que parecia simples, tá bom? Então sejam bem-vindos. Primeiramente eu quero deixar meu agradecimento aí a todos os amigos, parceiros de trabalho, a todas as pessoas envolvidas, as parceiras, as amigas que deixaram as mensagens aqui no meu Instagram, tá bom? Que deixaram mensagens no meu direct, desculpa não ter respondido ainda, mas eu saí do hospital ontem então não tem como eu ter respondido ainda a tudo, tá bom? Mas eu estou respondendo na medida do possível aí, principalmente pelo Instagram lá, tá? E estou deixando algumas postagens também. Esse é o primeiro vídeo do canal depois do que aconteceu. Para quem não sabe, eu sofri uma cirurgia imediata dos rins, porque eu tive uma pedra que ela enroscou num canal e eu tive que fazer essa cirurgia para poder remover essa pedra, uma cirurgia inter, né? Então você imagina por baixo ali do órgão e que não é bom de se fazer, mas enfim, melhor do que cortar a gente toda e tal. E no final a cirurgia foi boa e eu voltei para casa, a cirurgia foi de quinta para sexta, eu voltei para casa na sexta de manhã, na sexta-tarde, eu acho. Ainda estou meio confuso também dos horários, mas eu voltei. Mas no sábado de manhã eu já estava ruim. Por quê? Porque a anestesia que eu sofri durante o processo, ela deu uma reação em mim, né? E isso é muito raro, isso acontece entre, acho que eles falaram entre mil pessoas, acontece em uma, assim, tipo, mas eu tinha que ser essa uma, né? Eu acho. E aí eu sofri essa reação e eu não conseguia ficar mais de pé, não conseguia ficar sentado, porque deu uma cefaleia pós-raque, né? É uma reação que tinha essa lenda urbana na quebrada de que as mulheres levantavam a cabeça durante a coisa. Quando eu tomava raque, geralmente dá em mulheres também, né? Então, porra, imagina as minas, a dor que as minas sofrem, porque eu sofri uma dor imensa e eu não conseguia mais ficar mesmo de pé nem sentado de forma nenhuma. A dor ia subindo, subindo na nuca aqui e parecia que explodia minha cabeça. E aí eu fui internado de novo no sábado, no Central Sul, né? No Hospital Antigo Serra Maior, aqui na Zona Sul de São Paulo. E aí, sim, aí começou uma coisa muito triste, porque eu fiquei seis dias olhando para o alto com dores imensas, né? Tomando medicamentos para poder amenizar a dor, mas realmente aí o processo foi complicado, pessoal. Aí foi uma sofrência mesmo, assim, tipo, porque foram seis dias e seis noites de não poder mexer para o lado, assim. Tipo, eu mexia para um lado, a dor vinha, subia novamente e para mim ter, assim, de zero a dez, para mim ter três de dor, eu tinha que ficar olhando para o teto, né? Deitado na maca ali, olhando para o teto, tomando a medicação o tempo todo. Todos os medicamentos de dor que eles puderam me der, eles me deram. Então, o hospital me tratou, mano, muito bem. Quero só agradecer a toda a equipe de enfermagem, o Jeremias, tá ligado? O Adonias, o pessoal, o Denilson. Eu peguei o nome deles, coloquei até no Instagram ali e também peguei o endereço das principais pessoas que ficaram comigo lá. E nesse processo, eu vou mandar um presentinho para cada um, porque eu fiz questão disso, né? De pegar o endereço delas. Mas todas quebradas também, Parque Paraíso, Embu, ou seja, os enfermeiros que seguram os rojão nos hospitais, vocês sabem, né? Nada tão forte como o amor do enfermeiro ali, cuidando de você, da enfermeira. O médico também, o doutor Eduardo, que me operou, foi super gente boa, anestesista. Ou seja, eu não tenho reclamação nenhuma para fazer. O hospital, meu, me tratou com maior dignidade, com maior respeito mesmo. E até os internados que estavam comigo lá, que tiraram foto, pediram para tirar foto. Eu até falei, gente, mas nesse momento aqui, não, mas a gente quer uma foto e tal. E aí tiraram várias fotos lá. Então, todo o pessoal que passou comigo pelos quartos, porque o quarto que eu tinha era coletivo, agradeço a vocês a paciência aí comigo também, porque eu era o cara que ficava lá de meia e meia hora tentando ir no banheiro, né? E é tomando soro e ir no banheiro para tentar eliminar a coisa da... Não é nem eliminar, na verdade, é porque quando o cara aplica aquela injeção, quando ele tira, se sair um pouco do líquido, aí a medula é prejudicada. Então, foi isso que aconteceu. Então, não é eliminar. É o corpo formar um novo líquido na medula, entendeu? É preencher aquele espaço que saiu durante a cirurgia. Tá bom? Então, quero agradecer a vocês de coração. Meu, as mensagens que vocês mandaram me ajudaram muito. A preocupação de vocês. Eu sei que teve gente que orou, que rezou. O Vanessi mandou dizendo. O pessoal que me mandou aí, o Ronaldinho, a Kátia que me visitou. O Fernando Grossa aqui da editora que está aqui atrás, que me visitou também. A Dona Vera, meu pai, o Sr. Raimundo, a Dona Luísa, minha mãe. O Rael, meu irmão, que ficou comigo lá também, dormiu comigo. E, principalmente, também a Elaine. A Elaine Pires é minha esposa, que segurou o rojão aqui na editora, que mandava o comunicado, que falava com os parceiros. Porque, afinal, eu cuido de várias operações e ela teve que segurar um pouco desse rojão. Ela já cuida da ONG, ela teve que cuidar da Porcovelha, teve que cuidar aqui junto da editora, junto com o Tiago. Ou seja, dar algumas respostas, a Onda Sul também, ela teve que dar algumas respostas e resolver os trampos lá administrativos, junto com o Davi Aplique. Então, o Davi Aplique também que furou todo o bloqueio para poder me ver. Então, meu, sem palavras, é muito importante nessa hora a gente ter esse tipo de manifestação. Estou de volta, estou em recuperação ainda, mas já estou aqui na editora. Fiz questão de vir o primeiro dia da minha alta, é vir aqui na editora, porque é um negócio que eu amo aqui, o Indústria 262, esse espaço que a gente construiu. E a editora, que é o trabalho do dia a dia da Comic Zone. E a gente está se preparando para assistir esse XP. Então, o meu sócio, o Tiago, eu agradeço a paciência dele, com essa enfermidade minha também, um cara que se prontificou a estar resolvendo os trampos, junto com o Fernando, junto com o Nando aqui também, o Fernando Depp aqui. Então, meu, uma equipe maravilhosa que eu só tenho a agradecer a todo mundo mesmo, aos meus parceiros, aos meus amigos, tá bom? E dizer que, mano, é isso, estamos de volta, procurando mais saúde, procurando mais calma. Os eventos que eu tinha garantido aí, a Flicanga, eu vou participar. A escola aqui, a Asa Branca, eu vou fazer a palestra, que é a minha última palestra em escolas públicas. Eu fiz esse trabalho durante 25 anos em escolas públicas. Eu estou encerrando esse ano. Eu já estava encerrando algumas atividades e as pessoas perguntando, mas o que está acontecendo? Era isso, gente, era que a gente vai ficando doente. É muito excesso, muito, muito, muita coisa. E eu tenho amor por várias vertentes. Eu tenho amor pelos toys, tenho amor pelos bonecos, né? Porque eu tenho amor pela editora, tenho amor pela Ondaçu, pela minha carreira. Mas eu tenho que ir enxugando isso para poder manter uma saúde, que a gente vai envelhecendo também e a gente vai ficando sem vida social, né? Sem saúde, sem tempo para poder ler, sem tempo para poder respirar. Isso já tinham me avisado já faz tempo, mas eu fui relevando pelo amor de fazer as coisas, né? De fazer a banda e do nada eu vou criar uma banda, eu vou fazer as músicas e agora o processo tem que ser reverso. A gente tem que deixar algumas coisas fluírem e outras a gente tem que, né? A literatura marginal eu encerrei aquele ciclo dos lançamentos, dos eventos. Agora eu estou encerrando as escolas públicas. Vou encerrar um pouquinho de outros trabalhos também. Vou pontuando vocês aí. E outros a gente vai trabalhando com mais afinco, com mais dedicação, né? Que nem o meu livro novo, que tem que sair ano que vem. Para quem estava também esperando o lançamento do Manual Prático do Ódio, não vou lançar mais esse ano, tá bom? Vou deixar para o ano que vem. Espero que vocês compreendam, porque é um evento a mais que eu tenho que fazer. E é um evento que eu tenho que me dedicar muito, postar, chamar parceiros para participar. O livro vai sair pela Companhia das Letras, Então, vou jogar para o ano que vem. Mas eu vou cumprir a agenda da Flicanga, a da Asa Branca, que é a escola, e depois eu vou cumprir a agenda da CCXP, tá bom? Que é o que eu me comprometi a fazer aqui com a Comic Zone. E fora isso, os outros eventos vão estar ali quietinho, né? Tudo para o ano que vem, para a gente fazer, beleza? Mas era mais isso, pessoal. Se cuidem, cuidem da saúde, não é brincadeira. O que eu passei não foi falta de cuidado, porque eu estou tomando muita água e tal. A minha família tem um problema de rim já de outras gerações, né? O meu pai, ele até tirou já um rim, tirou vesícula também. Então, eu só tive essa pedrinha pequenininha que ela engatou ali, justamente porque eu tomo muita água também, porque ela não desenvolveu, mas ela desceu. E, infelizmente, eu tive esse efeito da hacke aí, que foi uma coisa até, de repente, para me parar ali esses seis, sete dias, oito dias, nove dias, já passou tanto tempo. E eu pensar também, mais uma vez, nas coisas que a gente tem que direcionar, tá bom? Mas eu queria ressaltar nesse vídeo a importância das amizades, da família, o pessoal que não me deixou ficar sozinho, que me mandava o tempo todo ali. A minha esposa sempre lia as mensagens para poder me ajudar ali durante a minha internação, né? No momento que eu estava lá olhando para o teto. Então, o papel dela ali de ficar me acompanhando é sem palavras, tá, bebê? Obrigadão mesmo. Eu tenho que deixar isso público, porque o homem tem que agradecer, mano, as pessoas que fortificaram ele mesmo. E a quem foi me visitar, agradeço também. Eu sei que muita gente tentou me visitar, mas não tinha espaço para todo mundo. O horário do hospital era bem rigoroso. Mas teve gente que burlou o sistema. Então, eu fico mal feliz ainda, tá ligado? Quando a pessoa conseguiu fazer isso. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Estamos bem, estamos me recuperando. Mais uma vez, agradeço a vocês do canal aí, que é a motivação também de eu continuar. Estava doido para fazer esse vídeo, para deixar vocês mais tranquilos. Mas eu não podia fazer esse vídeo ainda tão ruim como eu estava ontem. Hoje, eu já estou melhor. Tá bom? Daqui para frente, mais trabalho, mais dedicação, mais amor, mais ideologia às pessoas. Mas vou coordenar alguns ofícios certos, né? Alguns trabalhos aí certos e outros a gente vai deixando pelo caminho e deixando para os novos fazerem, né? Eu acho que assim, eu fiz 25 anos em escolas municipais e estaduais, gratuitamente. Então, eu acho que agora está na hora da nova geração. O pessoal bate no pé muito, bate no peito e eu acho da hora isso. Assume, né, mano? Começa a fazer esses eventos. Começa a fazer as palestras também, né? Porque a periferia precisa muito dessa informação nas escolas. A gente tem vários autores aí que estão envelhecendo também, fazendo esse trabalho. Não é justo não ter uma nova geração pegando isso para fazer, tá bom? Então, eu sei que tem gente já encaminhada para fazer. E tem gente que vai lá, faça, mano, tá bom? Porque a gente vai envelhecendo e a missão vai ficando pesada para a gente, né? Tá bom? Um grande abraço para vocês. Espero que vocês fiquem bem aí e até o próximo vídeo. Axé!